Se você fizer uma dieta balanceada, você consegue resolver uma série de problemas que são originários de... A gente tem que partir do princípio o seguinte, se o pássaro fosse tão exigente nutricionalmente, ele não teria sido domesticado há 500 anos atrás. O que eles tinham de tecnologia na época para oferecer para esse pássaro? O cana é conhecido como pássaro da cana-de-açúcar. Eles pegavam a cana-de-açúcar lá nas ilhas de Cana, cortavam, abriam o gomo de cana no meio e o pássaro comer. Se você fizer isso na sua casa, seu cana-de-açúcar vai comer muito. O cana-de-açúcar não sente gosto, não tem papila gustativa. O cana-de-açúcar sente cheiro, não. Ele come pela saciedade que o alimento traz e é extremamente seletivo ao comer. Vocês vão ver, às vezes, o cara fala assim, a minha farinhada lá, o cana-de-açúcar come, 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 fica um pó no fundo. Por quê? Porque ele seletivou. Aquele pó ele não quis comer. E ele come pela textura do alimento. A galinha não sente gosto. A galinha, se você colocar milho, girassol, ela vai comer a semente que ela quer. O grão que ela quer. Pode perguntar. Cadê o... O doutor Otávio, o senhor falou que o cana-de-açúcar não sente gosto. Aí é aquilo de algum medicamento, coloca na água, tipo assim, você falou do Serginho. O Serginho sempre orienta a umedecer a farinhada. Se o cana-de-açúcar não sente gosto, ele vai deixar de beber água? Olha, o piscitacídio deixa de beber água. O piscitacídio tem papila gustativa. A quantidade eu não sei, não sou muito bom em piscitacídio. Mas o cana-de-açúcar não tem. Um exemplo. Todo mundo aqui já usou tilosina, né? Sim. Você já pôs ela na água e provou? Sim. O cana-de-açúcar bebe. Quimicetina que saiu do mercado, que era muito bom. Quimicetina era muito bom para você usar, para baixar estresse. Você ia levar cana-de-açúcar brasileira, punha água, quimicetina. Acabou, não saiu do mercado. Se você já provou aqui, é igual o fel, ela é verde. Igual o cana-de-açúcar bebe. Agora, a gente vai fazer experimentos na uva, está pensando em fazer experimentos na uva com cheiro. Colocar aromatizante ruim, para a gente é repulsivo, para provar que o cana-de-açúcar come. Agora, tem outras aves que tem um olfato maravilhoso. O urubu, ele vive pelo olfato. Ele sente o cheiro da... Então, a gente tem que... Não pode generar... Existem tratamentos que você faz com uma determinada espécie de ave que para outra não surte efeito. Fitoterápico é o que vai sair agora. Tem fitoterápico que você usa para galinha, que é excepcional. Para cana-de-açúcar não funciona. Então, gente... E outra coisa. Você falou uma coisa muito importante. Quando você abre um pacote de farinhada... Vou explicar para as meninas. A farinhada é um alimento que você usa para complementar a dieta da ave, que às vezes é feita em semente ou em estrusada. Eu vou falar aqui. Mas existem as farinhadas... Todas elas no mercado hoje. A hora que você abre, o que ela é? Cheirosa, né? Aquele cheiro lá é para você, não é para o passarinho. O passarinho não sente o cheiro. Aí você abre... Nossa! Aí você associa que o passarinho vai... Outra coisa. Uma farinhada que tem cheiro de... Deixa eu ver uma fruta aqui que não tem cheiro no mercado, para depois não falar que eu fui tendencioso. Uma farinhada que tem cheiro de graviola. Não tem nenhuma no mercado que tem cheiro de graviola. Mas vamos supor. Uma farinhada que tem cheiro de graviola. Você abriu o pacote, você sentiu o cheiro, você fala... Nossa, tem cheiro de graviola. Você acha que o pássaro vai associar aquele cheiro à graviola? Se ele sentisse cheiro? Não associa. Então aquilo lá é para a gente, igual a ração de cachorro. A ração de cachorro... É, cara, eu fico... O cara abre, tem lá um pelletzinho amarelo que é cenoura. Um pelletzinho preto que é carne. E um verde que é espinafre. O cachorro associa a isso. Isso é para a gente, pelo amor de Deus. Aí o cara fala, nossa, tem um pelletzinho que é de carne, tem um que é de... O cachorro não associa a isso, gente. Aquilo lá é uma jogada comercial. Então o que a gente tem que entender? O produto tem que ser bom na essência. E comida de bicho tem que ter cheiro de comida de bicho. Tem que ser cheirosa. Ela tem que ser nutricionalmente importante para o pássaro. Isso que a gente... São os paradigmas que a gente tem que quebrar. E cor? Cor. Deixa eu te falar. Não tem muito experimento sobre isso. Galinha enxerga a cor vermelha muito bem e não enxerga azul. Por isso, se eu entrar dentro de um galpão de coisa, os comedores são tudo com a parte de baixo vermelha para a galinha enxergar. E quando você vai pegar frango no galpão, acende luz azul. Porque você enxerga a galinha e não enxerga. Para elas é tudo escuro. Então o cara pega elas com mais facilidade para enxer e para colocar. Então, para canário, eu acredito que ele enxergue bem a cor vermelha. Porque os canários que são canários de fator, quando você põe a farinhada vermelha, ele corre lá para comer. Porque ele associa que aquilo lá é alimento. Porque a farinhada fica vermelha por causa do carofilco, da cataxantina, do carofilco que está ali. Entendeu? Agora, isso não tem estudo. São coisas que a gente pode fazer em labras. Determinada cor, determinado cheiro. Ah, provar que sente ou não sente gosto. Sempre tem essa discussão. Tá, então vamos sair do empirismo? Vamos testar, escrever isso cientificamente, fazer um trabalho científico? Olha, realmente não sente gosto. Olha, sente... Não sente o sabor do jeito que a gente sente, mas sente só amargo. Ou sente só extremamente doce. Entendeu? Porque a gente sabe que alimentos ricos em energia, o canário come mais. Agora, a proveniência dessa energia, a gente... Cada um faz do jeito que diz. Bom, se você colocar açúcar, ele vai comer mais, porque tem açúcar. Então aumenta. Entendeu? Agora, açúcar faz bem para o canário? Não, não faz. Não é legal. Mas aumentou a energia. Por isso que o canário come muito níger. O que que níger é? Energia é de gordura. Gordura. Só que se você der muito níger, você tem a toas hepática. Porque o canário não precisa daquela energia toda. Mas só que ele come muito, porque é gostoso. Dá saciedade. O gostoso que eu falo para ele não é sabor. É como se fosse... As meninas não vão lembrar, porque elas não têm idade para isso. Eu sou novinho, tá? Mas eu ainda lembro um carinho. Mas tem uns dinossauros aí que vão lembrar do papai. Vocês lembram do desenho do papai? Ele abria, olha o que ele comia. O espinafre, ele... É a mesma coisa com o canário. Ele come um alimento que tem muita energia. Ele sente saciedade. Mas o que que isso vai cobrar dele ao longo prazo? O que que essa dieta cobra ao longo prazo? Aí começa a levantar o pé. E você tem doença do pé de canário? Todo mundo já teve problema com o pé de canário? O cara acha que você vai passar uma tomada, que eu vou ter um remédio na água. Não é assim que funciona. Aquela doença é cumulativa. Ela vem de erros de manejo de tempos. E o pássaro vem suportando aquilo, suportando, suportando. Chega uma hora que ele abre o bico. E pra você voltar, você tem que voltar tudo. E geralmente o cara não muda o que está fazendo pra trás. Ele quer uma solução pro imediatismo. E não existe. Doença de pé de canário é mudar os hábitos. Principalmente os nutricionais. Então você precisa de uma orientação técnica pra saber o que vai fazer. Primeira coisa que você tem que fazer, coloca fibra nessa dieta aí de alta qualidade. Verdura, fruto e legume. E tem que comer pra cacete. Mais importante do que a farinhada. Mais importante do que a semente. Canário é um pássaro ou anivo, come de tudo. Um exemplo. Por que vocês acham que a gente dá alpiste pra canário comer? Hein? Não é, porque alpiste você tem facilidade. Você atravessa a rua e compra. Você acha fácil pra comprar. Nas ilhas canárias tem alpiste? Lá ele comia semente e come semente. Quando você tem florescência da semente que está lá. Quando não tem semente ele fica sem comer? Ele vai comer fruta, ele vai comer inseto. Não importa. Ele vai comer alguma coisa. O aparelho bucal do canário é diferente do pássaro ou quebrador de semente. Você pega um calafate. Um tentilhão. Um curió. Ele tem um aparelho bucal quebrador de semente. Ele é um quebrador de semente. A dieta dele é baseada em semente. Quais as sementes? A que eles tem no habitat dele. Quebrador de semente. Tanto é que eles migram. Aonde tem semente? Migra por causa do clima. Migra por causa da inflorescência da semente. Boia. O canário não. O aparelho bucal dele é assim. Para comer de tudo quanto há. Ele come de tudo. Tanto é. Você põe cana de açúcar lá. Você acha que ele acha cana docinha? Não. Mas tem açúcar. Não é bacana. Dá energia. Ele come e sente satisfeito. E come pra cacete. Ele larga a farinhada. Põe cana de açúcar dentro da voadeira. Ele vai comer esse que eu li. E tem textura. Ele tem que torcer aquilo pra tirar. Distrai o pássaro. Trai saciedade. E a gente tem que pensar em tudo isso. Você precisa de ver canário comer banana. E um excelente alimento pra canário. E come pra cacete. Faz muito bem pra saúde do pássaro. Entendeu? Mas maçã. Outra coisa, né? Sabe por que o cara não dá banana e dá maçã? Não. Porque a maçã é cara. E ele quer dar o melhor que ele pode. A banana é barato. Não, ué. E qual que é a melhor farinhada que existe? A mais cara. Isso é do brasileiro. Não é pra passarinho, não. É pra tudo, ué. Fala que um trem barato resolve. E ele já fala assim. Eu não acredito nesse cara. Eu vou dar assistência pra produtor rural. Pequeno produtor. E eu tenho que partir do princípio que é que o cara tem pouco recurso. E o produtor rural ganha dinheiro aonde ele não gasta. Você tem que partir desse princípio. Qual o remédio que ele vai usar primeiro ou o que ele já tem lá pra não precisar comprar. Então você tem que ajudar o cara. Entendeu? Então muitas vezes eu chego pra atender um animal e o cara... O que que eu falo? Dá um banho de mangueira nessa vaca? Um exemplo. Na retenção de placenta. Ajuda muito. Contrai o útero. Põe... Mas banho? Não tem que dar um remédio. É o vício que a gente tem de medicar. De gastar. Parece que a pessoa tem um prazer. Ele me fala... Nossa, eu gastei um horror de dinheiro pra resolver isso. É prazeroso pra ele falar. Eu não sei aonde você vê prazer nisso. Mas tem gente que é assim. Entendeu? Já tentei. Já usei de tudo quando tem antibiótico. Você chega lá e fala... Ó, tô com esse problema. Eu já usei tudo. Aí tem uma data fala assim. Então eu vou embora. Não adianta. O que que eu vou fazer aqui? Não tem solução pro seu problema. Aí eu pergunto assim. Mas o que que você mudou? Não, não mudei nada. Então você não fez nada. Até agora só gastou dinheiro. Os problemas existem. Mas o que a gente tem que fazer é quebrar os nossos paradigmas primeiro. Bom. Consumo de alimento no cativeiro é muito inferior. Por quê? Porque não tem necessidade que ele tem lá. Apresentação do alimento. Isso a gente tem que entender muito bem, tá? O alimento pode ser farelado, estrusado e peletizado. O alimento farelado é o alimento que é o grão que é moído, misturado e apresentado na forma de farelo, tá? Como são as farinhadas. O estrusado é um alimento que passa por um processo de pré-cozimento ou por um processo térmico. O alimento estrusado, ele tem uma digestibilidade melhor do que o alimento não estrusado, tá? E o alimento peletizado é a forma de apresentação do alimento. Ele vem em pellet, em pedacinho, aglutinado. Vários alimentos são... Agora, o que que a gente pensa? Ah, o alimento farelado pode ser estrusado? Claro que pode. Só a apresentação dele que é farelada. Mas ele pode ser estrusado. Ele passou por um processo térmico e é estrusado. Se vocês pegarem as farinhadas super premium que tem aí, o que eles colocam, na maioria das vezes, na farinhada, passou por um processo térmico. E é farelo, não é pellet. O alimento que a gente chama de estrusada, que a gente vulgarmente chama de estrusada, que dá pra... Alguém aqui usa estrusada? Eu uso. Estrusada. Aquele alimento que a gente chama de estrusada, é um alimento pelletizado. Pra gente, ele vem numa forma de pellet. Aquela bolatinha é o pellet. Que passou por uma extrusão, mas podia vir enfarelado. A farinhada, ela podia ser da mesma forma da estrusada. Você faz a farinhada e pelletiza ela e te entrega em bolatinha. É só a forma da apresentação do alimento que muda. Mas a essência do alimento... Qual o cucarachão pega melhor? Qual o cucarachão pega melhor? Boa pergunta. Eles falam que você tem que usar as duas. Com certeza. Entendeu? Ele vai falar assim, ó. Pega pelletizada muito melhor do que a semente. Eles sempre vão falar isso. Porque a pelletizada não é cara. Porque ela passa por um processo. Um exemplo. Você tem pelletizadas hoje, que são estrusadas hoje, vendidas no mercado. São feitas a partir da semente. E aí? Elas são feitas a partir da semente. Só que eles moem aquela semente, que é o que vocês usam na casa de vocês. Extrusam aquilo e pelletizam e te entregam a ela. Mas é a semente que você usava lá. Então, qual é o alimento melhor? O alimento melhor é uma alimentação balanceada. Muito melhor do que a estrusada, que semente, que a farinhada, é você usá-las intercalado com fruta, verdura e legume. Esse é o grande negócio. Qual que é a verdura, o legume que eu vou usar? O que você achar mais barato. Chuchu, come pra caramba. É importante pro pássaro. E você não bate aquilo e mistura na fariada, não. Você põe inlatura dentro da... Banana, é o que você achar barato. Maçã, couve, almeirão. Então, e a diversificação disso é importante. Laranja acidifica pro ventrículo, melhora a digestibilidade do pássaro. Entendeu? Se pássaro sentindo muito gosto, eu usava a laranja azeda e não comia laranja. Quanto mais azeda, melhor que ela é mais aça, acidifica mais pro ventrículo. Então, a diversificação na nutrição é a coisa mais importante. É você oferecer uma variedade de alimentos pro pássaro que ele possa se regular. Entendeu? Ô! Mas tem predador. Tem um gatinho miando aí mesmo. Bom, por que a gente usa semente? Porque semente você atravessa a rua e compra. E o alpiste não vai acabar nunca. Justamente pela facilidade. Ainda não. Ainda não. Mas, por que que usa semente? Facilidade de encontrar. E, querendo ou não, a semente trouxe o pássaro até onde a gente conhece hoje. Falar, a semente não faz mal. Pode ser usado? Pode ser usado. Sabendo que tem coisas que a gente usa dentro do criatório, tudo vai ter um lado positivo e um lado negativo. As sementes hoje, elas são oleaginosas, né? Que são ricas em gordura. Nabão, níger, couza, são sementes muito ricas em gordura. E as gramíneas, o alpiste, o painso, tá? Se você for usar semente, uma coisa que eu sempre falo onde eu dou assistência técnica. Não misture semente. Se você quer dar semente, dá o alpiste, que é fácil de comprar, é barato. Não fica colocando isso para canário, tá, gente? Não outras espécies animais. Estou falando de canário. Aí o cara põe nabão, põe níger. Aí a hora que ele vai fazer a farinhada, costuma colocar óleo de coco, banho de porco. São coisas boas? Só que a hora que você vai somando isso tudo, chegou lá na frente uma bomba na nutrição disso, essa gordura. Como é que passa isso dentro do organismo do pássaro? Então, a gente às vezes erra pelo excesso, não é pela falta. O pássaro não é tão exigente nutricionalmente. O cara põe níger e põe a quantidade... O que mais me chama a atenção no criador é como é que ele chega nas porcentagens. Isso aqui. Ó, eu vou usar o toque, mas é 5%. O caminho que ele fez para chegar ali é o que mais me chama a atenção. Não, aí eu pergunto para o cara assim, mas como é que você chegou nessa porcentagem? Ele fala assim, ele para e pensa. Ele não sabe como é que ele chegou. Isso aí da cabeça dele, né? As porcentagens, eu já fui no lugar que o cara fala assim, ó, tem que ser 8% disso, 4% disso. E ele ia pôr no... Mas tudo anotadinho. Tudo anotadinho. Aí quando você puxa aquilo ali e joga na tabela bromatológica, o que ele estava dando era tudo carboidrato. O cara mistura alpiste com painço, com painço português, que não é tudo, pinhada de painço, né? Você chega na casa do PEC 4, tem um divórcio. Aí eu viro e falo, mas é tudo carboidrato. É mesmo quando você misturar macarrão espaguete, com macarrão talharinho, com macarrão gravatinha, com macarrão... É tudo macarrão! Mas a apresentação... E tem a porcentagem certa de cada tipo de macarrão. Eu não entendo por quê. Aí o cara mistura um punhado de mistura-cousa, ninja... Pois é, mas por quê? Porque é comprável. Aí você tem 4 sementes oleaginosas. Um exemplo, 3 sementes oleaginosas. Tudo é gordura, mas por quê? Põe uma só, já que você quer pôr, escolha a delas mais barata lá e põe. A função dela é a mesma. Mas o canaricultor, ele tem o negócio de abrir, olhar e falar, nossa, tem essa sementes, deve ser muito bom. Olha que quantidade de coisa que tem aqui. Isso é um fato. São paradigmas que a gente tem que quebrar. Bom, doutor. E a aveia? A aveia é muito bom. Muito bom, tem fibra. É muito bom. Eu uso a aveia. Eu faço a minha farinhada. Eu uso a aveia laminada na minha farinhada. O pássaro come muito bem. Tem fibra muito boa. É interessante. Mas você não pode... Você tem que balancear o alimento. Porque senão você começa a dar em excesso. Engorda. Entendeu? Dá problema lá na frente. Oi? Na cria. Na cria. O pessoal, ela não faz mágica. Deixa eu te explicar por que na cria ela é muito bom. Se você der um angu na cria, é muito bom. Olha para você ver um angu. Carboidrato. Passou por um tratamento térmico. Então está estrusado. Tem uma textura boa. Fácil de regurgitação para a fêmea tratar do filhote. Muita gente, o Wilson, me perguntou hoje de manhã cedo. Todo mundo aqui cria canário. Uns mais, outros menos. E todo mundo aqui conhece o criador do canário Pindorga. Não conhece? O cara que tem uma vendinha, pendura um botequim, pendura um canarinho lá. Vocês já pararam para perceber que aquele cara choca muito mais que a gente? Aí você pergunta para o cara o que você dá. Aí eu dou angu, dou giló. Agora o que eles mais fazem? Para aquele cara, pendorgueiro, o canário que tem valor para ele é o canário que canta muito. Ponto. É o canário que canta muito. Porque ele quer o canário para cantar. Ele não quer saber se o canário é pintado, se o canário tem melanina boa, lipocloro. Nada disso. Aqui é o canário que canta. Qual é o canário que é mais fértil, que choca mais? Que canta mais. Dentro do nosso criatório, você fala, está na hora de colocar porque os machos estão cantando. Então ele está apto a reproduzir. Teoricamente, a condição espermática dele está boa porque ele está cantando. Ele está pronto, sexualmente falando. E aquele cara, ele já tem um canário que canta muito mais. E qual que é a fêmea que é importante para quem ele quer? Você acha que aquele cara vai pegar uma fêmea igual a gente compra fêmea, às vezes até mais cara que macho? Não. Fêmea dá para os outros, porque a fêmea não canta. Qual que é a fêmea que ele deixa no plantel dela? Que é a que bota seis ovinhos e tira seis filhotes. O que ela tem mais do que as nossas fêmeas? Habilidade materna. Eles fizeram uma seleção genética muito melhor do que a nossa. Pega a melhor fêmea que ele tem, que cria muito melhor, que trata muito melhor os filhotes, põe com o melhor macho, mais viril, com maior condição espermática. Você acha que ele vai criar melhor do que a gente? É lógico que ele vai criar melhor do que a gente. E ele não inventa na nutrição. Ele dá a nutrição mais simples possível. Dá uma verdura, um legume, um anguzinho lá, um apixezinho. E o canário vai muito melhor do que os nossos. Mas é muito melhor do que os nossos. E você gasta horrores de dinheiro. E ele vira para você e fala assim, é que achou que é melhor que eu sei. Você vai ver, tem dois casais lá, tira trinta filhotes com dois cabelos. E ele fala, eu tenho que separar que não tem onde pôr mais, não tem gaiola. Ele fala desse jeito. E você faz dez casais. Pô, só tirei um verde esse ano, rapaz. Que coisa de doido. Meus mosaicos não chocaram nada. A conversa é sempre essa. Ó, eu fiz dez... Me ligou esses dias, muito, meu amigo, todo mundo conhece. Não vou falar o nome, não. Aí me ligou e falou assim, mineirinho, mineirinho. Eu fiz vinho de casais de vermelho mosaico, tem três filhotes. Falei, tá bom, tá bom, tem três. Porque costumo não tirar nenhum. Mas isso é realidade, eu estou falando mentira. Não é a realidade de todos aqui, já escutaram essa história. Muito mais de uma vez. Agora a culpa é de quem? Dos passarinhos e a nossa. Quem que tem que mudar? É a gente ou o pássaro? Existe um remédio para isso? Não. O remédio para isso chama-se disciplina, anotação, mudança. Mudança de conduta. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que parar e enxergar os nossos próprios erros. E, lógico, consistência técnica. Chama uma pessoa. Você tem que admitir que errou. Isso é difícil. Isso não é só no passarinho, não. Em tudo. O trabalho do consultor é pôr dedo na ferida, cara. Você chega nos primeiros. Você só vai onde tem problema. Todos os dias eu acordo, todos os dias eu acordo para resolver problema. E, geralmente, o problema está ali. Você tem que fazer assim nele, olha. E dói. Dedo na ferida, ele é brinquedo. Otávio, eu queria fazer uma pergunta para você que a gente cria e, principalmente, a gente convive com as pessoas que criam a cor que a gente cria, no caso. Muitas vezes a gente escuta pessoas falarem que alguns alimentos, eles interferem na cor das penas. E como nós criamos pássaros com o objetivo de seleção de cor, eu gostaria que você aproveitasse esse momento para falar um pouquinho a respeito disso. Que eu acho que essa primeira etapa que você colocou é muito importante com relação a essa mudança de paradigma que a gente, na verdade, tem e todo criador tem. O criador é sempre assim. Ele quer comprar o mais caro que tem para o passarinho. Ele quer comprar a melhor coisa que diz para o passarinho. E, às vezes, nem sempre isso é o melhor. Mas, com relação à cor. Exemplo. Vou fazer um exemplo. Eu crio o fel. O fel, logicamente, ele tem uma característica X. O outro cria vermelho mosaico. O outro cria vermelho. O outro cria amarelo. O outro cria branco. Tem algum alimento que é restritivo para a cor? Bom, essa pergunta foi muito interessante. Eu atendo um criador neopomuceno que cria branco e amarelo. E a gente, quando fala nessa mudança de incentivo agora, a gente pensa logo no canário vermelho. Mas não é. É para todos os canários. Como é que eu conduzo a assistência na casa? É adulto. Vai ficar? Os brancos podem comer qualquer coisa. E a dieta no branco não vai interferir na brancura, na síntese da pena. Não. Ele vai sujar o canário. Então, você põe couve dentro da voadeira e tem canário branco. Porque você vai ficar com a cara de tudo verde. Esse canário encardiu e ele não vai para o campeonato brasileiro mais. Mas eu falo com ele. Não, mas espera aí. Esses canários são adultos. Eles não vão participar. Então, esses podem comer. Porque eles não vão participar de concurso. E os filhotes? Os filhotes vão comer depois do concurso. Porque é importante para eles terem aquilo na dieta. Entendeu? O canário vermelho. Muita gente fala assim. Eu crio o canário vermelho na penumbra. Tem que ser no escuro. Quanto mais claro, melhor a fêmea trata do filhote. Ela enxerga o filhote melhor. Esse é o primeiro ponto de vista que você tem que ter. Quem cria diamante de gold, sabe que no cachotinho eles fazem uns furinhos em cima para entrar luz. Para refletir no canto do bico ali, que é o direcionamento da mãe tratar. E outra coisa, sempre todo criador de animal que choca em cachote, olha o que ele faz. Quando vai mexer, avisar, né? Ele bate com o dedinho ali para avisar para a mãe, para avisar para o filhote que ele vai mexer ali. Porque você abre de uma vez e joga o filhote para fora. Então, você avisa. Mas tem entrada de luz. Entendeu? Tem entrada. Ah, Otávio, na casa de João de Barra, na natureza... João de Barra é outro bicho. É outra situação. Como é que a mãe dele faz para enxergar ele lá dentro? E aí é o problema do João de Barra para lá e que construísse uma janela naquela casinha dele. E construiu, então ele se vira com o escuro dele para lá. Essa é a realidade. Agora, a gente não tem estudo de quanto de luz que entra naquilo ali, né? Todo mundo parte do pressuposto. A gente não tem estudo sobre isso. Pelo menos eu não conheço. Pode ser que tenha trabalho científico. Eu acredito que não tenha, né? É que, na verdade, é o seguinte. João de Barra, quando ele constrói a casinha dele, ele sempre constrói a casinha dele colocando a... Aqui na região sul, né? Ele coloca a casinha dele sempre com a porta voltada para o leste. Por quê? Porque a chuva vem do oeste aqui. Mas, aonde é o nascer do sol, né? No leste. Tem gente que fala que é por causa do nascer do sol. Mas é onde tem mais luz. Pois é. Agora, como é que ele faz com a casa dele é outra situação. A gente, enquanto em ambiente fechado, tem que ter... Outra... Uma das coisas que eu sempre falo quando eu vou fazer visita no criatório. O cara... Ah, Otávio, queria que você venha... Eu falo, não limpe o criatório. Tem que chegar aí com ele sujo. O cara... Mas, quer limpar para mostrar? Não, eu preciso entender o que está acontecendo ali. Se você limpar o dia que eu for, você acabou com toda a minha anamnese. E uma coisa que é interessante, que você tem um ninho com quatro filhotes. Já grandinhos. Filhote aí de 10, 15 dias. Você tem que olhar o ninho. E debaixo do ninho tem que ter uma coroa de fezes em volta. E na beirada do ninho, a coroa de fezes. Se só tem numa parte, tem um trai errado. Por quê? Esses filhotes, eles estão em intensa movimentação o tempo inteiro. Aí, toda hora que você olha, eles estão quietinhos. Você saiu dali, eles começam a girar. Isso pra quê? Pra desenvolver a musculatura por igual. Pra desenvolver os membros por igual. Então, eles vão defecando no sentido de ter uma coroa embaixo. Se não tem, tem um filhote que não roda. E está atrapalhando o crescimento dos outros. Observação. Você gastou dinheiro pra isso? Aí você vai ver, tem um filhote menor. Tira ele daquele ninho. Tenta pôr em outro lugar. Você vai ver que os outros começam a girar. O crescimento daqueles três. E outro, o crescimento do pequeno, depois, no outro ninho, vai ser melhor também. Que os três atrapalhavam ele. Um atrapalha o outro. Isso é observação de manejo. Vamos lá. O carofil, ele traz algum prejuízo? Nada. Inerte. Nada, nada, nada. Nem carofil, nem luteína. Nada. Só faz alteração na cor. Pode usar carofil à vontade. Traz nada, atrapalha a fígula. Hã? Dá seguida, nada. Carofil dá seguida? Não. Nada, nada, nada. Bom. Gente, vocês estão entendendo? Está muito rápido? Está muito chato? Como é que... Não, pelo contrário. Se pudesse voltar naquele anterior ali, aonde você coloca os padrões de... Eu querer voltar, eu quero, eu sim. É um negócio aqui que não está querendo de jeito nenhum. Aí. Eu gostaria que você fizesse uma observação, o seguinte. As mais comuns, oleaginosas e as mais comuns piraminas de carboidrato, só para a gente ter uma noção... Alpiste e painso são os mais comuns. É porque é o seguinte, veja bem. Quando você modifica o conjunto de alimentação dele, exemplo, você está dando alpiste, aí você dá um giló para ele. A hora que você dá uma modificação dessa alimentação para ele, você também está mudando o balanceamento de alimentação que ele tem. Então, é lógico que você não vai conseguir aqui, em poucos minutos, dar uma padronização. Mas eu gostaria que você fizesse uma observação assim, exemplo. Ó, você vai dar... Hoje você vai dar chuchu e não sei o que, papá. Você procura nessa semana tirar um pouco isso ou colocar um pouco aquilo. Não sei se eu fui claro na pergunta. Não entendi essa pergunta. É o seguinte, o que eu sempre aconselho. Vá usar semente em canalicultura? Vou. Você usa farinhada? Uso. Então, se você vai usar semente, use só alpiste. Porque o resto tem tudo na farinhada. Aí você põe tudo ali na semente, tudo na farinhada, você está dando excesso. Verdura, fruta e legumes. Você pode usar à vontade com qualquer dieta que você tenha ali. Eu uso farinhada, não tem problema, pode usar fruta. Eu uso mistura de semente, não tem problema. Um conselho que eu dou. Ah, eu não uso estrusado, eu uso semente. A principal desvantagem da semente. A casca e o pó. Problemas respiratórios que possam vir a ser causados pelo pó, fungo e tudo mais. Porque o alpiste, que a gente abre o saco aqui e a gente acha que está limpinho, ele já teve um silo lá na Argentina ou no Canadá. Armazenado e ninguém sabe por quanto tempo. Isso é um fato, é real. Então, você vai usar semente, usa alpiste. Eu lavo a semente. Cara, loucura. Existem loucuras que o pessoal vai fazendo. Ah, eu ponho a semente no forno antes. É um trabalho que você tem. Eu uso estrusado, eu não uso semente. Por quê? Facilidade. Eu abro o pacote, põe ali, acabou. Meu tempo é curto, eu não tenho tratador. O tratador lá tem dois lá em casa. Eu de manhã e eu de tarde, quando dá tempo de tarde. Se não é um só por dia, eu de manhã. Então, esse é um fato. Eu tenho que lidar com isso. Otávio. Oi. Aqui, aqui. Deixa eu te interferir. Com relação a filhotes, a gente sempre tem um mito que só dá determinadas coisas após cinco ou seis dias de vida. Não, você conversa para você. Essa alimentação, então, essa alimentação que você disse que é a vontade, recém-nascidos, de boa, mãe vai tratar, não influencia em nada. Nada. Uma diarreia, alguma coisa assim parecida, nada? Nada, nada, nada. Primeiro, você partiu do princípio que se o filhote tivesse algum problema quando nasce, ele não nascia. Isso qualquer espécie de mal cara, nasceu uma bezerra lá, vou aplicar isso nela, que nasceu hoje. Se ela tivesse doente, ela não nascia. O passarinho, se estivesse doente, ele não saía do ovo, ele não ecolodia, ele ficava lá dentro. Então, se nasceu, é porque ele tem condição de nascer. Esse é o primeiro ponto que você tem que pensar. E é muito discutido uma coisa. O mamífero, quando nasce, ele tem o colostro da mãe, não é? Que é o primeiro leite que traz monoglobulina, imunidade, aquele tremposo. O passarinho não é mamífero, não mama. Mas existe, e isso no meio acadêmico tem gente que fala que tem, tem gente que fala que não tem, justamente por causa de alguns... Um exemplo, a galinha. Ela não trata o filhote no bico. Ele aprende a comer com dois dias, um dia e meio, dois dias, mas ele tem um resto de gema dentro ali do cornobilical que não é absorção, então mantém ele vivo. Até ele aprender a comer. Mas ele não tem contato nenhum com a alimentação da mãe, tá? O pássaro, não, nasceu a mãe, tem que tratar, não tá aí. E geralmente, 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 o criador de canário dá papinha. Certo? O que que eu falo pra... E geralmente ele põe vitamina, já tem a papinha, aí põe vitamina, põe estatina, põe antibiótico. No primeiro dia, abriu a boca, tup! O que que a mãe faz? Ela não trata do filhote no primeiro dia? Existe um negócio que a gente chama de leite de pombo. Que é a primeira regurgitação da mãe dentro do bico do filhote. Que é considerado como se fosse o coloxo de mamífero. Mas tem colega veterinário que fala que isso não existe. E tem colega veterinário que fala que existe. Enfim, uma coisa é certa. Se existir leite de pombo, e eu acho que existe, a minha opinião técnica é de que existe, respeito a opinião de quem fala que não tem. Mas se existe um leite de pombo, o que que a mãe tá passando pro filhote ali? Tudo que ela tem de melhor no organismo dela. Aí você tia uma papinha com antibiótico ali, o que que você fez? Tudo que era de bom. Então se você vai dar papinha, por que que você vai pro antibiótico? Tá doente o seu plantel? Então não adianta você tratar o filhote, você tem que tratar o plantel. Esse é o primeiro ponto. Você tem que descobrir o que você tem de doença. Faz exame, trata aquilo antes da cria. Pra hora que chegar a cria, você não precisar usar papinha com antibiótico. Filhote, que você pode usar papinha com antibiótico? Quando tem indicação, sim. Se você tiver um problema com micoplasma, tiver pinta preta, você tem que usar o antibiótico ali pra tratar aquilo. Mas não via de regra. E o cara faz a primeira coisa. Papinha. Se o canário tiver com bornavírus, ele vai morrer. Bornavírus, o passarinho morre com papo cheio. Porque o bornavírus, ele diminui o peristaltismo que o filhote tem ali no papo pra mandar pra dentro. Você acha que a mãe tá matando o filhote, que ele tá morrendo com papo cheio? Olha, tá tratado com papo cheio aqui, 5, 6 dias de vida. A mãe me pisou no filhote, matou. E não é, aquilo fermenta aqui, ele não consegue mandar aquilo pra dentro. Quando você tem problema com bornavírus, sabe o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Suspende a papinha. Porque a mãe trata a quantidade certa, a gente trata até um caber mais. Se é um negócio que tá diminuindo a motilidade daquilo pra ir pro ventrículo, você põe muito, você aumenta a condição de fermentação ali. Então, são técnicas de maneira. Eu falei em gastar dinheiro? Eu falei em bom antibiótico? Não, eu falei em mudar o manejo, tira a papinha. Então, são casos que você tem que ir de caso a caso. Então, se você for usar semente, usa o piste, que é carboidrato, você sabe que é carboidrato. Na farinhada também tem carboidrato? Tem carboidrato, não tem problema. Mas o que você precisa de proteína, de núcleo, tá tudo lá na farinhada. E o que você precisa de fibra pra motilidade, tá na fruta, verdura e legume. Bom, Pedro. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida até aqui? Fale agora ou cale-se para sempre. Bom, vamos lá. Uso de semente, problema respiratório. Imunodepressão, consequentemente, aumento da ação do patógeno secundário. Quando você tem qualquer problema dentro do plantel, é uma via de entrada. Uma coisa que a gente vai ver, é que problema nunca anda a pé. Problema sempre vem a cavalo, né? Ele sempre está cangado com o outro. Ele nunca vem sozinho. Uma doença nunca vem na canaricultura, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem com o outro. Vem um pacote. Costuma ver três, quatro juntos. Quando você tem alguma baixa de imunidade, por causa de um problema respiratório, por exemplo. Aí baixou a imunidade. Aí, olha, cadê o Bruninho? O Bruninho que gosta. Eu mando para ele e falo, aí, Bruno, chegou o exame aí, o que deu? Ele falou, deu tudo o que você pensar. Eu falei, eu sei, porque o resto estava escondido, né? Mas baixou a imunidade e eles apareceram. Então, qualquer problema que você tenha em plantel, em canaricultura, muito dificilmente vai aparecer sozinho. Porque aquele problema primário, ele vai baixar a imunidade, os secundários que estão escondidos lá vão tudo mostrar a cara. Isso você tem que ter ideia. Quando você usa muita semente oleaginosa, você tem problema hepático, problema gastrointestinal, porque excesso. Nós estamos falando de excesso na dieta. Aumenta a necessidade de uso de antibiótico. E o grande problema, qualquer coisa que o animal tenha. Ah, diarreia. Como é que você define diarreia em canaricultura? Porque a festa está mole? Normalmente, sim. Mas está errado. Se você tem, já viram, às vezes, o pássaro defeca, faz uma roda grande de água em volta. Aquilo lá é diarreia? O que você acha? É ou não é? Eu acho que é. A visão não é. Diarreia, você não tem formação de bolo fecal. Independente da quantidade de líquido que tem em volta disso. Se você tiver um pingo que não tem formação de bolo fecal, é diarreia. Agora, se você tiver um cocôzinho duro ali no meio, não é diarreia. Está perdendo líquido. Só isso. Põe o líquido a mais para fora. A diarreia está intimamente ligada à formação do bolo fecal. É uma mudança na formação do bolo fecal. E um aumento da frequência da defecação. Porque você tem um aumento do peristaltismo. Isso é diarreia. Toda hora. Aí o que o cara faz? Eu vou dar um antibiótico para cortar a diarreia. O que ele estava pondo para fora ficou para dentro, né? Então você tem que entender o que está causando a diarreia. É nutricional? É biológico? Porque diarreia é nutricional, o bicho está defecando mole, mas ele está ativo no puleiro, ele não tem febre. A diarreia patológica, seja ela viral, seja ela bacteriana, ela tem presença de febre. O pássaro embola. Ele embola, a gente chama do pássaro embolar, para manter a temperatura corpórea. Aquela ave tem 41 graus. Temperatura não é igual a gente. Para ele, quando está frio, para a gente, quando está frio, o canário está muito mais frio. Para a gente, quando está calor, para ele, está legal. Porque é muito mais fácil manter os 41 graus da sua temperatura, quando está quente, do que manter a sua temperatura 41 graus. O nosso esforço esfriou um bocadinho, a gente não põe blusa. Para manter a temperatura. O frio que a gente sente nada mais é, com a necessidade do organismo, a gente esquentar o corpo. Para manter a nossa temperatura corpórea. O frio causa hipotermia. Baixa da nossa temperatura. Então a gente põe blusa. O canário não põe blusa. O que ele faz? Ele aumenta a condição de pelo dele, para perder menos calor. Então ele embola. Febre. Está perdendo calor. Então ele tenta manter a temperatura. Então o cara vira para mim e fala, Otário, estou com o canário embolado. O que eu faço? Ele põe no lugar quente. Põe na estufazinha com luz. Primeira coisa, mantém ele quente, aquecido. Dá um soro caseiro. Depois não descobriu o que ele tem. Você tem que manter ele vivo. Não dá tempo de você descobrir o que ele tem. E morreu. Então aquece o bicho. Mantém ele em uma condição térmica boa. Uso de estrusada. A estrusada é um alimento seguro, questionável. Por quê? A estrusada passou pela extrusão, ela não tem contaminação fúndica mais. É no momento que saiu dali. E se ela contaminar depois? Então tem chance de contaminação com a estrusada? Lógico que tem. O passarinho pega a água com o bico, vai lá na estrusada, molha aquilo ali, pode ter contaminação de fúndica ali. Depois, bacteriano total. Então a estrusada, quando bem conduzida, ela diminui a chance de problema. Mas pode dar problema. A estrusada é de muito fácil utilização. Abriu o pacote, pôs ali. Por quê? Há 50 anos atrás, e os vovôs aí vão lembrar, se você falasse que ia dar ração para cachorro, o nego ria da sua cara. Fazia angu com pelanca, pegava no açougue. Fala em ração? Não, não existe. Isso não vai dar certo nunca. Por que o leite de caixinha é um sucesso? Pô, então esse pão de badapi limpo, você não precisa nada, você não tem que ir na padaria, o outro leite barriga mole, você tem que ir na padaria comprar, aí tem a hora certa de buscar, costuma chegar lá e não tem. Agora o leite de caixinha você pegou aqui, dá para o menino, aqui é a lei, Tom. Tomou, acabou. A praticidade. Por que a ração de cachorro pegou? Ô meu amigo, você tem que fazer um tacho, para cozinhar um gupo para cachorro, para papelanca naquilo, abrir o saco de ração, põe lá a quantidade de cachorro, como por dia, virou as costas, vai embora, está tratado, demorou um minuto para tratar do cachorro. E isso tudo a gente leva em consideração em toda a criação animal. Um exemplo, se o meu criatório de canário hoje não fosse bebedouro automático, eu não criaria canário. Pela praticidade que é. Ah, Otávio, mas se lavar o bebedouro todo dia é melhor? Mas muito melhor. Você pegar um bebedouro tubular, lavar ele todo dia é melhor? Muito melhor. Não, mas e tempo para isso? Tem gente que é aposentado, fica dentro do criatório, tem tempo para isso. E na maioria das vezes não faz. Mas tem o tempo. Mas eu não tenho. Eu tenho que acordar todo dia, três e meia, quatro horas da manhã, eu entro dentro do criatório, quando é seis horas, eu saio de casa para levar meu menino na escola para ir trabalhar. É o tempo que eu tenho para mexer com o canário. Eu já combinei com eles, olha o negócio aqui de madrugada. Não tem outro jeito. E às vezes, quando eu chego cedo, o cedo que eu falo é quatro, cinco horas da tarde, aí eu dou, ó, voltei, hoje deu tempo. Falo com eles também. Tem dia que eu chego oito horas da noite, só bato na porta, ó, vocês dormem com Deus? Nossa, que hoje não tem jeito. Mas eu, ué, isso é realidade. A gente tem que, o técnico, ele tem que se atentar à realidade de cada criador e acabou. O cara tem uma realidade aí, naquilo aí, você não vai mudar a realidade do cara, não tem como. Eu tenho um amigo que cria, cara, e eu falo, Otávio, eu tenho tempo de mexer com os canários, é oito, nove horas da noite, eu acendo a luz e mexo lá. Eu falo, então é a condição que você tem, é, então cria, desse jeito. Foi, eu sei que não é o melhor, mas é o que eu posso. Lógico, se adapta o frio. O canário no vento é isso aqui, sobe e desce. Frio, quente, quatro estações do ano no mesmo dia, aí é foda. Aí você tem que fazer o quê? Tentar manter dentro do criatório o Fernando Teixeira. Eu já conversei isso com ele, eu não gosto de ficar falando o nome não, mas como é coisa boa, pode. Ele falou assim, eu estava aqui em Curitiba, é 16 graus, temperatura média anual. Tem dia que está lá embaixo, mas a média é 16 graus, que é uma temperatura baixa, não tem problema. Vocês já viram vários vídeos aí de canário com neve em cima da gaiola, todo mundo passa, o canário pulando lá, ele se adapta daquilo. O que ele não consegue é isso aqui no mesmo dia. Então, vai ser frio? Deixa frio o dia inteiro, não tem problema. Deixa calor o dia inteiro. Agora, frio de manhã, calor no meio dia, frio de tarde, passarinho, é para ficar frio o dia inteiro. Então, você tem que controlar isso aí no manejo. A farinhada, a estrusada não fermenta? Fermenta! Só jogar água, né? Que a fermenta. Meio de cultura como qualquer outro. Matéria orgânica que tem açúcar, no caso, carboidrato, tem gordura, tem temperatura e tem água? Meio de cultura. E farinhada, o que é limitante na farinhada? O custo dela, mas você pegar o custo-benefício para mim, na minha situação, eu acho interessante. Apresentação de farinhada, cheiro, gosto e textura, a gente já falou sobre isso no início. Alimento superprêmio versus alimento combate, isso em qualquer espécie animal. Como é que faz? Fazer uma pergunta do vídeo anterior. Então, vamos lá. Seguinte, você estava explicando que o canário é um pássaro, assim como os demais passeriformes, que ele não sente sabor. Ele nem sente cheiro. Não é como os demais passeriformes. O canário não sente sabor. Então, vamos lá. Mas tem vários passeriformes que o pássaro frugívoro, sabia? Ele deve sentir gosto, porque ele só come fruta, ele procura fruta mais doce, mais madura. Perfeito. Então, é o seguinte, veja bem. Como o alimento dele está lá, como é que chama, no comedouro, e ele está praticando esse tipo de coisa, e a maioria de nós mantém um volume de alimentação muito superior à quantidade de necessidade dele do dia, ou de dois dias, ou de três dias, se esse alimento se deteriorar por qualquer motivo, ele vai ainda assim comer, porque ele não sente sabor? Na realidade, só para de comer quando muda a textura. Vou te dar um exemplo. A farinhada azedou. Você sabe que ela azedou porque você sentiu o cheiro que ela azedou, mas o passarinho está comendo. Então, pode causar um problema no pássaro. Por quê? Mas ele não sente que está azedo. Ele continua comendo, ele tem fome e continua comendo. só vai mudar isso quando ela deteriorar demais. Entendeu? Que aí ela vai mudar a textura, vai ficar grudenta. A mesma coisa acontece com a extrusada. Então, às vezes o cara vira e fala assim, ah, meu passarinho, eu estou com problema de fungo. No criatório, o passarinho comeu o fungo que estava na semente, comeu o fungo que estava na farinhada e come mesmo. Ele não seletiva isso. Entendeu? Agora o trem birrou mesmo aqui comigo. Bom. Ah, aqui. Bom, alimentos per prêmio versus alimentos com baixo. Ração de cachorro, ração de passarinho. Como é que faz um alimento super prêmio? Olha, eu vou pôr isso aqui que é bom. Custa caro, não tem problema, mas eu vou pôr isso aqui que é bom. Vou pôr essa extrusada aqui que é boa. esse lecetina de sódio porque é bom, mas é caro. Vou pôr plasma sanguíneo. Nossa, é muito bom. Não é caro. Vou colocar clara de ovo em pó. Excelente, mas é caro. O cara não está se preocupando com o preço final daquilo. Ele vai juntar aquilo lá para uma margem do lucro dele em cima e falar, eu tenho aqui para vender é muito bom. Você quer comprar o preço é isso. É assim que é feito o alimento super prêmio. Eles não se preocupam com o custo, se preocupam com a qualidade do produto. Como é que é feito um alimento combate? É aquele que você vira atrás e põe eventuais substitutos. O super prêmio não tem eventual substituto. Vou pôr isso aí, isso é muito bom. Ih, cara, mas está caro. Troca esse aqui por esse aqui. Mas esse é inferior, não tem problema. mas vai ficar um custo barato lá no final. E assim é feito o alimento combate em todas as espécies. Ele tem que chegar aqui num custo que ele conseguiu chamado ração combate que a gente tem no cachorro aí. Que as que entram na promoção nesses mercados aí põem uma pilha do tamanho daquilo. Aí o negro quando vem aqui até bate um carrinho no outro pega três, quatro sacos daqui que está baratinho. Ele tem muito cachorro porque é moda ter cachorro. Mas é aquilo lá. E ele se vira com aquilo. É o alimento combate. A qualidade nutricional é ruim? Não, não é ruim. Mas a seguridade, a seguridade é questionável. O superprêmio é infinitamente melhor em todas as questões do que o combate. Diferença de farinhada na reprodução para manutenção. Farinhada na reprodução. A farinhada não faz a fêmea botar mais, chocar mais, nada disso. Se você pegar uma dieta de galinha, de postura, ela é baixa em proteína. Ela é rica em energia. A energia faz botar bem. Tá? E por que a gente procura colocar muita proteína? Porque a gente tem que pensar que aquela farinhada não é para o casal. É para o filhote. E o filhote precisa de proteína. Entendeu? Então na reprodução a gente tenta usar um alimento que seja balanceado em proteína e com energia de alta qualidade para a fêmea botar bastante. Mas o que faz a fêmea botar não é tão somente a dieta. É sim a muda de pena. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Beleza? Ô preguiçoso! Vamos? Bom, tudo isso que a gente falou até agora, aqui o papinho do bicho aqui, ó. O que a gente quer é isso aqui, ó. Resultado. Olha aqui que interessante, ó. Focô aqui, 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 aqui. girando outra coisa já viu o pessoal que posta foto de canário no ninho o cara pode um branquinho arrumadinho sei o que será que tem faxineira é aí põe lá não aí o pior é o comentário né o cara vê o filhote no ninho volta aquele não esse aí vai ser muito bom cara lá em casa é diferente da casa dos outros só pode ser que o clicanário não sei quantos anos nasce ali aí eu fico pensando se meu Deus do céu a hora que mudar de pena isso vai mudar tudo lá em casa muda na casa de escala onde que nasceu filhotinho ali o cara fala assim nossa mas tem uma melanina foi meu Deus do céu eu sou ou eu sou muito fiote mas aí todo mundo comenta esse vai ser muito bom não sei o que eu fico pensando você vai ver um julgamento na fome tem hora que junta três quatro juízes olhando para dois passos muda pra cá aí chega muda pra cá de novo aí muda pra cá de novo o cara posta um vídeo não correva aí todo nossa esse não sei o que ali na luz três quatro tem dúvida agora no vídeo todo mundo acerta e eu fico impressionado com isso entendeu agora isso vai muito a vaidade da pessoa e é salutar é muito bom que aconteça esse comentário a gente brinca tudo mas a realidade meu amigo que na hora da muda de pena muito e geralmente para pior tá geralmente pior que a gente não sabe que vai vir ali de pena depois é um fato a gente falar de muda de pena seguinte alguém quer perguntar alguma coisa nós acabamos de comer agora nós vamos trocar de roupa beleza muda de pena é muda de pena é um processo fisiológico das aves as aves trocam as penas dela toda a empenação dela durante um ano ou seja determinada época do ano as muda de roupa determinadas aves de uma época determinadas aves de outra isso vai muito da evolução do habitat de cada como todas as aves trocam as penas porque a gente vai ver a função da pena a função da pena para algumas aves é vou as aves que não voam proteção atrair o parceiro ou a parceira sexual um exemplo pavão pavão abre que rabão fica bonitão lá para atrair a fêmea é uma atração sexual por isso que faz aquilo que os pássaros que a gente vê vídeo na internet ficam cantando e fazem a coreografia para atrair a fêmea não é para atrair a gente acha ele bonito na fêmea que é atraída por ele tá é pássaros que um exemplo pinguim empenação do pinguim é para proteção dele pula de barriga naquelas rochas tudo lá que ela entendeu é a empenação do é de algumas aves é por voo né você pega a águia o gavião falcão eles têm toda uma aerodinâmica para mergulho para voo pássaros aquáticos têm toda uma impermeabilização das penas para poder nadar ela funciona como é flutuador de espaço enfim essas funções da pena que a gente tem que entender de pena que são estruturas epidérmica apenas uma estrutura epidérmica quando fosse a nossa unha tá formado por queratinização é evolução das escamas dos dinossauros a ave veio do dinossauro o dinossauro veio do peixe o peixe tem escama dinossauro tinha alguns com escamas alguns com pele já mas é uma evolução se você pegar pé do canário pé da galinha tem escama aquele pé dele ele tem se olhar aquele negócio é uma formação de escama tá é isso é do processo evolutivo das aves então uma pena ela formada pelo cálamo que a parte fica dentro da pele com o nosso pelo quando se arranca assim não fica não sai atrás do pelo bolotinha que é que dá sustentação do pelo dentro da pele apenas a pena ela tem o cálamo que faz essa sustentação e no momento da muda de pena esse cálculo desidrata diminui o tamanho a pena cai que ela fica relaxado no buraquinho é assim que funciona a queda da pena aí nós temos aqui a raque da pena que essa estrutura que faz a sustentabilidade da pena se você arrancar as bárbulas do lado vai ficar tipo um palitinho é a raque da pena que é aqui ó e aí nós temos aqui as bárbulas e a barba a barba quando você pega a raque da pena aqui você tem a barba que é como se fosse uma outra raque saindo dela o que une uma barba a outra são as bárbulas tá vendo faz esse entrelaçamento por isso que a pena parece uma coisa compacta ela é toda solta quando você molha ela e depois que ela seca ela volta a se unir de novo então essa é a estrutura de uma pena entendeu aí se você quiser aprofundar mais aquela barba as bárbulas ea rock let's que a união uma barba na outra então é um entrelaçamento é um emaranhado de estruturas que formam o pessoal que estava em medicina veterinária se você pegar aqui no meio a gente tem um negócio uma linha branca se tiver errado vocês me ajudam a gente passou por lado aqui é uma trama de musculatura transverso oblíquo do abdômen quando você vai fazer uma cirurgia cesariana se é corta essa musculatura tá mas é um assim um assim e outro assim para tampar a saída para segurar para formar no meu caso ainda tem a camada de gordura eu tentando diminuir mas é difícil a pele depois a pele também ajuda bom função das penas o voo termo regulação da ave manter a temperatura dela incubação e na maioria das vezes olha que interessante a galinha tem 41 graus de temperatura certo 41 graus a que temperatura que é incubar do ovo 36 36 e meio então na realidade a galinha mantém uma temperatura no ovo constante diferente da dela a gente acha que a galinha esquenta o ovo demais é não pelo contrário ela esquenta o ovo até uma certa temperatura que é 36 37 graus e mantém essa temperatura com a pena quando ela quer aumentar a temperatura do ovo que ela acha que está frio ela puxa apenas de lado encosto o ovo na pele dela que a temperatura dela 41 aquece o ovo rápido chegou a 36 que ela faz o ovo de perto da pele volta a pena para o lugar encosto o ovo na pena e manter a temperatura ali ea canária faz a mesma coisa dia quente a canária não fica assim em cima do ninho as pernas abertas sem encostar nos ovos aí o cara fala assim se molhar esse ovo aí cara não tem problema nenhum molhar o ovo na incubação não pelo contrário ajuda na eclosão a não pode dar banho na canária que quando ela está é incubando dá uma febre nela aí ela vai lá e senta para esquentar o cara pode dar banho o ano inteiro deve dar banho o ano inteiro a canária está chocando se você der banho na canária ela vai perder o passarinho toma chuva em cubano tem nada a ver na a incubação nada mais é que é uma manutenção da temperatura constante e movimentação constante dos ovos movimenta então às vezes o cara vira e fala assim a minha canária botou seis ovos nasceu só três filhotes que ela não conseguiu movimentar os seis ovos não é a temperatura é a movimentação é muito ovo para ela entendeu o cara vai por galinha chocada põe dezoito ou de barra da galinha como é que ela vai mexer aquilo tudo diminui a quantidade de ovo aumenta a taxa de eclosão a gente falou em gastar dinheiro até agora eu receitei algum remédio até agora falei de algum antibiótico que é para ser usado manejo gente pelo amor de deus rituais de acasalamento eu falei lá o pavão abrindo o rabo lá para tentar conquistar a fêmea e isso acontece em várias espécies o nosso caso canário ele canta para impressionar a fêmea a gente sabe que quem cria canário a hora que você chega de manhã cedo o dia ainda não amanheceu cara igual meu caso a hora que eu entro no criatório acendo a luz macho começa a cantar a fêmea tudo pé de gala o macho cantor não é por causa da luz que acendi o estímulo dela é sonoro ela pede gala isso acontece na volta do dia quem não fica o tempo inteiro dentro criatório mas acontece acontece muita galação por volta do meio dia uma hora porque é o momento está tudo tranquilo o macho começa a cantar a fêmea pé de gala e o cara às vezes e muitas raras vezes é você ver determinado canário galá determinada fêmea canal é mais quietão aí a fêmea começa a botar ouça assim eu não vi o canário galá o pessoal do curió faz a gala controlado eles veem né o canário nem sempre o cara faça mudança de gaiola tem canário que é tão habituado ele passa manhã com a canária tarde com outra dorme com outra você vai pegar o canal e fica quietinho puleiro que já sabe que é para trocar de gaiola pegar a outra fêmea vai pegar aquele canário que é tinha para impressionante e pega assim você na mão que se não olhar pra você assim cai rindo né aí o cara põe outra gaiola fêmea pede gala e gala aí quando costuma galá assim já tira daqui a gaiola leva pra outra entendeu então o bicho é completamente adaptado e gosta de rotina canário gosta de rotina às vezes já viram quando chega um criador na casa da gente para visitar espaço muda tudo que eles estão acostumados com ser achei que é três quatro cinco homens feio lá dentro lá falando sem parar gritando rindo e passando que é tudo doido aqui esse povo doido aí gente nunca vi esse povo não isso em qualquer coisa seja em curral de vaca de leite que o cara tira leite na mão ainda o cara vira e fala assim as vacas não gostam de criança não que ele realmente é uma bagunça né mas não desce leite pula faz o caramba ó se você não sair daí essa vaca não entra não que ela não está acostumada com você o animal gosta de rotina beleza e outra função da pena proteção mecânica muda ou troca de pena processo fisiológico está ligado é reprodução foto periodismo ea temperatura os canários mudam pena quando geralmente no brasil um país muito é um país continental muito grande é às vezes pássaros que já estão mudando de pena na nossa região e outra região ainda não estão corte temperatura de luminosidade e principalmente por causa de nutrição tá bom quando a gente pensa em troca de pena a gente pensa na formação de uma nova pena tá certo mas o que é mais importante pra gente entender na troca de pena ea gente consegue fazer uma troca de pena muito uniforme nas fêmeas e o mais importante não é só fazer a troca de pena uniforme a gente pegar isso aqui gente ó e descansar esse ouviduto e como é que descansa isso vocês vão entender a mas canária só bota em determinada época do ano a galinha bota o ano inteiro mas é feito nas galinhas também nas aves maneira em geral aqui nós temos o aparelho reprodutivo do macho né dois testículos é pedido de murrinho canais diferentes ureté e cloaca com mpn lá dentro para reprodutivo do macho para reprodutivo da fêmea o ovário com o infundíbulo aqui ó aí nós vamos pegar tudo isso aqui dividir esse nomezinho para todo mundo ficar aqui tem os rins ureter né que tá ligado intimamente ligado ao aparelho reprodutivo mas nós temos aqui ó infundíbulo magno ístimo útero vagina cloaca onde o ovo vai processo final para a saída até aí tudo bem quando o animal entra em muda de pena ele tem uma muda longa vai trocando a pena devagar cai uma pena cresce cai outra vai crescendo que ele tem tudo e você continua com a mesma nutrição mesmo que a canária não esteja botando o aparelho reprodutivo dela tá pronto um exemplo canária na muda de pena bota o ovo choca bota o macho que não enche o ovo tanto é que tem gente fala só separa quando os machos começa a cair pena a fêmea pode estar caindo pena vai chocar agora ela tá com o aparelho reprodutivo dela pronto para funcionar quando você faz uma restri na galinha de postura isso é muito interessante faz uma restrição alimentar diminui a qualidade do alimento nutricional do alimento restrição alimentar não é tirar a comida gente é diminuir a qualidade nutricional você faz com que todos os hormônios que fazem isso aqui funcionar voltem a níveis céricos dentro do organismo do animal então isso aqui descansa diminui de tamanho não gasto hormônio está tudo em nível cérico hipotálamo está paradinho faz hormônio quando volta um próximo ciclo reprodutivo isso aqui volta com força total porque descansou você consegue fazer uma postura muito mais eficiente uma postura de muito mais qualidade se a sua fêmea fazer quatro focas faz cinco porque porque você descansou isso aqui porque que deu start para descansar opa não tem boia a boia ruim como é que eu vou botar um ovo meu filhote não vai crescer porque não tem boia para alimentar ele acontece isso com vaca a vaca pariu não vira de primeira cria ela emagrece muito que a bezerrinha chupa ela todinha se não tiver boia o hipotálamo da vaca para que eu vou dar cio eu não estou tentando sustentar essa aqui que ela me matando vou preparar outra dentro de mim por isso você tem um intervalo entre parto aumentado falta de boia o hipotálamo do bicho inter tem muito aborto em bovinocultura que você não tem uma causa patológica ou mecânica para ele simplesmente o animal entendeu que não tem condição de manter que levar aquilo a termo e põe para fora porque a necessidade que o animal tem de suprir o hipotálamo de informação quando você restringe o que é restringir a alimentação em canário em vez da farinhada da farinha de milho biju otávio não comeram não não comer muito menos como não vai morrer não mora de fome não põe verdura fruta legumes lá dentro tira essa proteína toda que você está usando aí durante duas semanas a hora que você volta com a alimentação completa o hipotálamo tem nossa comida melhorou muito joga as penas para o chão tudo uma vez prepara isso tudo faz a muda muito mais uniforme mais rápida por que você enganou o hipotálamo do bicho quando você faz uma iatf inseminação artificial em tempo fixo sem engano hipotálamo da vaca você põe implante lá dentro uma série de hormônios que não vem ao caso agora mas o que você fala para o setaprenha com esse implante o dia que eu tirei o implante você pariu agora tem os hormônios em que você pode assim que seja o que ele para fora tem outra que você vai lá sincroniza o cio da vaca se engana o hipotálamo e o que a gente faz com o pássaro aqui eu que o pessoal faz na galinha de postura restringe a alimentação dela que restringir a alimentação na galinha de postura uma das formas de se fazer tem a ração que elas comem tira a ração de farinha de trigo galinha vai ficar com fome não galinha vai morrer de jeito nenhum você está ajudando animal não você só baixou a qualidade nutricional do alimento pode e pelo eo interessante se faça uma vez isso para ela sem falar botar não tá ruim tá bom e botar ele funciona através de estímulo então pessoal da galinha tira põe o farelo de trigo e duas semanas volta com a comida boa que a galinha entende opa que quando você tira não cai a pena cai a pena quando você volta com a alimentação boa agora posso trocar de roupa porque tem alimentação para fazer a pena e cai faz a muda em 20 30 dias começa um novo ciclo reprodutivo com o aparelho reprodutivo descansado apto a produzir muito mais ovo apto a fazer uma incubação melhor no nosso caso a colocar mais ovos postura gastou dinheiro manejo nenhum pelo contrário duas semanas de recensei economizou para nunca cair no bolso oi fala no microfone para nós achar você mais bonitinho ainda vai na verdade é tudo simples a gente que inventa na realidade não é que inventa cara é que a gente sempre que é o melhor para os bichos acha que está fazendo o melhor e é no excesso eu já já tem de criador de trinca-ferro que o cara e virou para mim foi só pois essa fruta aqui que ela salta intestino aí para contrabalance o céu pois essa outra aqui que ela prende a família se ele escolher não vai comer das duas que eu vou oferecer combinou com ele não é democracia aviária que que é isso cara põe lá eu já vi o cara colocar quatro tipos de briga cara quatro tipos de areia na dieta em quatro granulometria passarinho escolher que você não mistura tudo faz um negocio só aí ele é seletivo já vai escolher ali no meio que ele não quer não vai não mas o que é isso é a ansiedade que a pessoa tem de tentar fazer o melhor isso é um fato isso é paradigma difícil quebrar às vezes eu vou lugar o cara otávio que você vai receitar vou receitar um exames isso mas não vai mudar não nós vamos mudar essa dieta fazer um remédio aí eu saio que o cara é louco não deu remédio nenhum ela já pode ser feito no início da muda na realidade o que é interessante você tem que descobrir na sua região quando começa a muda das suas aves começou a cair pena na sua casa que a sua casa mesmo sendo vizinho de muro do outro é diferente na minha casa começou faz duas semanas restrição quando você volta elas mudam muito mais rápido e tem uma muda muito mais uniforme tá duas semanas restrição volta com a alimentação normal depois sem gastar economizou duas semanas de que o trem caro você dá lá pois no bolso sim vamos lá pedrão mas o microfone ajuda e no meu caso assim que eu já dou painço quando eles estão fora da época de criação como que vou restringir pois é na realidade já está na restrição né que você faz começou a cair pena você faz duas semanas de país depois começa com alguma coisa a mais é que o problema que calafate engorda fácil é engorda aí você tem que fazer um outro manejo com calafate que é colocar em viveiro grande fazer voar pouco puleiro você tem que se reinventar toda hora e outra coisa é fruta verdura e legumes calafate não sei se ele gosta muito se ele come muito isso não mas é interessante se supriu país por outra coisa entendeu isso é particularidade de cada espécie agora eu estou usando ao piste estrusada então ao piste estrusada no lugar do painço né eu estou fazendo assim a dieta seletiva para macho só o piste e para a fêmea faço misturado ao piste painço pois é o que você faz na época da mudança dá uma restringida nisso aí vê se você põe farinhada em vez de você colocar a farinhada põe farinha de milho biju duas semanas está restringido você mudou a alimentação o restringir gente não é só você diminuir quantidade diminuir qualidade você trocar alimento isso é restrição você mudou a dieta do pássaro você fez uma mudança beleza todo mundo entendeu que o que muda de pena funciona o que ocasiona o cisto o quisto tá cisto de pena para as meninas que faz veterinária não vão saber o que é a pena ela não consegue eclodir ela não sai de dentro da pele do pássaro tá ela continua lhe dentro ela cresce forma uma bola a gente a miss de bola de cisto o quisto de pena maior problema de cisto de pena em bridação acasalamento errado e acasalamento com sanguíneo tá quando você tem incidência grande de cisto de pena você tem que reformular os seus acasalamentos tentar usar pássaros é no caso dos intensos intensos mais infrutos possíveis e do caso dos nevados é o menos fofão possível para tentar regulamentar isso aí entendeu vamos lá mas na natureza nevado com nevado não aí é outra situação na natureza lá é um acasalamento que não é dirigido é outra situação tanto é que a gente faz acasalamento com nevado com nevado hoje para fazer pássaro banho já descobriu que o nevado para ganhar tem que ser filho de nevado com nevado agora o que acontece na natureza a seleção de cores na natureza acontece igual ao nosso não isso não tem uma coisa que a gente precisa saber tá eu vou explicar mas só para vocês entenderem mutações as acontecem na natureza a todo o tempo a todo o tempo acontece uma mutação na natureza quando ela é uma mutação que ela é compatível com a vida e ela é evolucionalmente compatível ela vai embora um exemplo se nascer um canário vermelho na natureza ele vai conseguir fixar essa mutação não que não consegue se clamufar o clavião acha ele rápido com ele a mutação não foi compatível com a vida mas o ser humano toda hora aparece mutante aí toda hora aparece mutação no ser humano algumas que a gente um exemplo é policromia pessoa com o olho de cada cor polidactilia um dedo a mais são mutações a pessoa tem um olho de cada cor uma mutação essa é fixada é pode ser fixado ou não pode ser transmissível não mas ela não atrapalha em nada a vida da pessoa então ela vai embora uma pessoa que nasce sem os dois rins ela vai morrer uma problema não é uma mutação mas é um defeito congênito e ela vai morrer porque não é compatível com a vida agora existem as mutações são compatíveis com a vida e por que é que os nossos pássaros chegaram canário giber itálico você acha que ele sobrevive na natureza por que ele sobreviveu porque a mutação apareceu foi fixada dentro do ambiente fechado pelo ser humano todas essas coisas canário branco canário vermelho amarelinho isso não é compatível com a vida silvestre mas são mutações que foram fixadas por a gente um canário 9 9 dificilmente sobe no puleiro um problema cada pesadão grandão eu não sei como é que faz para enxergar que cabelinho de tampo zoio de tudo pois é mas são mutações foram fixadas elas são compatíveis com a vida desde quando dirigidas agora vou explicar para vocês o que é intenso e o que é nevado na canaricultura isso acontece muito você tem a pena de voltar lá que vocês vão entender melhor aqui e esse trem que é mais mentiroso que o aqui você tem uma pena vou dar uma uma apenas um aqui mas vamos porque ela fosse toda vermelha no intenso ela é vermelha até a sua extremidade no canário nevado ela é vermelha vermelha vem quando chega por aqui assim ó ela fica branca então quando você olha o conjunto de sobreposição das penas parece que o canário está com a névoa por cima dele então ele é chamado de nevado e o intenso ele vai até o final tão intensa um canário vermelho intenso é muito mais vermelho que o vermelho nevado parece que tem um sombreamento branco e no acasalamento geralmente as pessoas acasalou intenso com o nevado tá na natureza na maioria seria nos canários ele é um verde pastel nevado ruim muito ruim seria nos canários e dali vieram todas as outras cores mas quando a gente vai acasar lá a gente sempre tenta acasar lá dominante com excessivo intenso com o nevado aí só que já descobrirem quando você põe intenso com intenso é intenso bom pra cacete também você põe nevado com o nevado também faz só não conta para os outros né aí costume misturar uma outra cor no meio para fixar a melanina da artista tem de todos eles só não conta mas faz tanto é que você compra a canária de um cara como canário puro daquela cor você compra verde nas canela nas marfim nas o caramba aí que você vira o cara ele ainda faz de boboa mas tem isso aí não sabe que tinha não isso aí não sabe o resto já sabia né mas é um fato acontece beleza eu acho que já tô enjoado já né tá acabando falta só um pouquinho quarentena a isso aí interessante importantíssimo quarentena nós vamos falar de quarentena agora todo mundo o que vocês entendem por quarentena hein gente vamos lá português o que que é quarentena lá em portugal às vezes é diferente daqui do brasil vamos ver se a gente chega no consenso colocar separado para ver se tem alguma doença tá a ideia é mais ou menos isso só que a gente vai discutir alguma coisa sobre quarentena aqui que são interessantes pra gente parar pra é refletir um pouco não se sabe exatamente a origem da quarentena tá isso em estudos no entanto período de reclusão de 40 dias tem origem na china será porque né quando se estudava formas de vacinação contra a varíola era observado que corostas extraídas doentes ficavam infectadas por 90 dias então eles começaram a isolar as pessoas para tentar não transmitir doença então o negócio lá já é de tempo e a gente achou que foi agora né não beleza função da quarentena manter e respeitar isolamento primeira coisa introdução de novos pássaros fazer quarentena e reintrodução da sua ave fazer quarentena o que que é isso vai ter o concurso aqui cornelio procópio isso vai levar os canários dele paulinho dele vocês tudo trazer os canários concurso certo quando volta pra casa tem que fazer quarentena sabe como é que é feito vou contar pra vocês como é que faz o criador foi eu sei e como é que é seu nome reinaldo alguém desses aqui no ocego que já foi na sua casa sua criação quem que não sai da sua casa tá deixa eu perguntar uma coisa para você aí eu não fala mentira não é porque lá em você já deu algum passarinho pra ele de presente não e já comprou um passarinho seu na mãe seguir amizade do cacete vocês dois tem ele já te deu algum passarinho de presente já te vendeu algum já então nós vamos chegar lá agora se você comprou um passarinho do português certo você foi lá na casa do português escolheu passarinho comprou aqui no concurso lá na casa dele bem não sei da ótima não mas só uma já vai dar para pegar ele no pé você chegou lá na casa de que cor que você cria português agatha topaz agatha topaz eu sei tá aí você chegou lá viu passarinho dele falou da passada de perna no português eu comprei esse canário dele aqui é não é isso aí você não vai falar mas é ele sabe que é também bom aí vai falar assim nossa ele achou que me passou e passei a perna que ele vende aquilo pra ele é assim aí você chegou lá para comprar o passarinho na gaiola na casa dele pois um transporte foi toda alegre sua casa não foi foi ou não foi ou você foi com ele na mão é pertinho que vocês moram como é que é ou no transporte chegou lá na sua casa e pegou abriu o transporte pegou o passarinho comprou depois na gaiola não foi natural é o normal todo mundo faz isso não sei não todo mundo você vai lá na casa do barge compra um fiel dele se for vizinho de muro você vai com ele na mão nem põe no transporte chega lá só na nossa gaiola todo todos nós e eu tô no meio faz isso fazemos isso não aí o cara a ligação que põe no grupo né gente tô precisando de um macho verde aí o cara para uma casa de macho eu tô precisando de uma fêmea mas não importa a qualidade não é possível que precisa casar lá aí eu tenho uma que vai correndo lá buscar pega e põe com a fêmea no mesmo dia na outra já tá fazendo ninho já tá ninho botou aquela que eu peguei aí quarta-feira hoje é só já chegou botando tava pronta é mentira e os grandão fazem também o que falar que não faz não é mentiroso todo mundo faz isso ninguém faz quarentena é muito difícil a única quarentena que eu sei que foi bem foi foi lá de lápis que os passos vieram todo de doação nós fizemos vou falar isso aqui quando a gente pensa em quarentena a gente pensa em isolamento porque esse isolamento a gente tem que ter um tempo de isolamento em um local separado dessas aves para fazer esse isolamento certo para possível manifestação de alguma injúria de alguma patologia de alguma doença tá agora quando você faz o isolamento dessas aves e fica na arquibancada esperando que algo aconteça algo milagrosa porque pode simplesmente não manifestar nada e ter alguma coisa por mim e você não faz ações você não fez quarentena você fez isolamento de pássaro então a quarentena ela tem que ser trabalhada com ações como é que são essas ações quando que começa a quarentena na aquisição do pássaro no caso de introdução de novo pássaro quer saber como rinaldo eu vou comprar um água da topaz amarelo seu ou na sua casa ou no brasileiro quando na sua casa eu vejo mas quando é no brasileiro que eu tenho que fazer primeira coisa que esse bicho com ele está comendo estrusada semente farinhada outra coisa esse bicho bebe água em que bebedouro automático ele sabe beber um bebedouro automático ele sabe não bebe em que água com clorada é a quarentena você tem que partir do princípio que ela é um tempo de aprendizado para a ave que vai ser introduzido ali aprender como é que a rola o jogo aqui agora mudou eu tava numa casa agora é outra julgada o jogo agora é diferente como é que funciona aqui na nossa casa oi só fazer uma observação que acho que todo mundo aqui conheceu pelo menos de nome o beraldi né o beraldi era um cara que ele eu convivi demais com ele foi muito amigo meu e ele era uma pessoa seguinte ele dava tanta coisa para os passarinhos dele mas tanta coisa o beraldi ele dava assim ó você tem uma ideia ele dava ao piste depois ele dava mistura de semente preta pois ele fazia polenta dava polenta depois ele colocava mel na farinhada ele ele fazia uma imensidão de coisas muito bem e as pessoas compravam passarinho dele e não se atentavam para o fato de que ele dava essa quantidade de comida então o pássaro chegava lá na casa do sujeito o cara ia para aquela ração convencional eu escutei muitas e muitas e muitas pessoas diziam pra mim a eu não sei o que acontece eu compro passarinho do beraldi não vai pra frente então é exatamente isso que você estava falando tem que ter um tempo de aprendizado aprendizado de como é que é a temperatura ali aprendizado de como é que é a luminosidade agora muita gente aqui já comprou canário levou pra casa naquele ano no chocou no outro ano vai chocar porque adaptabilidade do que aqueles pássaros naquele momento eles não se adaptaram no primeiro ano demorou um ano para adaptar agora choca entendeu então a quarentena ela é um processo de aprendizado aprendizado de alimentação adaptação ao novo ambiente aclimatação então a gente até agora não falou de remédio de exame não falou nada falando de manejo ações na quarentena exame de rotina você está trazendo bicho para dentro do seu plantel já era importante você ter os exames de rotina do seu plantel você conhecer as doenças que você tem agora você está trazendo bicho novo você não sabe nada deles exame de rotina coleta fezes manda para o laboratório chama um veterinário lá coleta as fezes manda para o laboratório sai o resultado não interpreta com o bruno que é do laboratório não tem que interpretar resultado tem que entregar que interpreta o seu médico veterinário que o bruno não sabe a condição de manejo sul não sabe que seus bichos está com ele não tem informação que o veterinário que atende tem para direcionado aí um tratamento mais assertivo existem dois tipos de tratamento o assertivo tá e o o a eficácia do tratamento ou seja chega num lugar os animais estão doentes eu não sei que o que doença tem baseado na sintomatologia na experiência que eu tenho eu coleto material manda o bruno e eu tenho um dia um diagnóstico baseado em sinais clínicos então vou tratar aquele sinal clínico porque eu não posso esperar aquilo lá sair para me tratar porque vai morrer bicho eu tenho que fazer alguma ação tá quando sai aquele resultado opa o meu tratamento foi assertivo a minha suspeita clínica foi assertiva quem vai me falar é o resultado dele beleza foi agora tem que saber se ele foi eficaz se a droga que eu usei foi eficaz como os pássaros melhoraram melhoraram coleta amostra de fé de novo manda pra ele falou e aí meu amigo aparece aí não não aparece então tipo e eficaz foi assertivo mas não foi eficaz eu tratei é isso mesmo que tem só que a droga que eu usei não está fazendo efeito nos animais eu tenho que mudar de droga isso é trabalhar com assistência técnica cabeça isso é medicina veterinária e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje então exame de rotina exame para fungo a partir do resultado eu vou ver se eu vou usar um fungicida uma vermifugação coxidiostático então quem vai me falar isso é ele logo depois disso o pássaro chegou está isolado eu já sei o que ele comia já está aprendendo a comer o que tem lá em casa já vai se adaptando já está fazendo a quarentena eu já conversei com o comprador o que eu vou fazer um expurgo dessas aves que seria um expurgo eu vou passar um talco um banho qualquer coisa que elimine ectoparasitas para não introduzir lá dentro você não vê a outra não tem nada não você não você faz o expurgo você não está vendo você não pegou lupa ea gente só acha que o ecoparasita é aquele que você não é você vai fazer o expurgo agora o mais importante na quarentena e que ninguém faz uso de sentinela o que que é isso português comprou 50 canários no brasil você fala pra sua mulher a quantidade de canários que você compra quem fala não né e você fala o preço pagou também mas tá todo mundo rindo mas ninguém fala não não chega e fala ganhei isso aqui lá uma voadeira com 50 canários aí a mulher você ganhou isso tudo você vê o pessoal gosta de mim ele me dá um chega um amigo dá você gastou 15 mil e não fala é natural isso normal mas você vai chegar com esses 50 canários lá na sua casa que você ganhou e os apelãs é a mesma coisa depois ele desconta no sorvete antes do brasileiro sorvete é 13 a hora que volta é 15 e está no inverno ele tem que pagar entendeu é assim que funciona mas normal natural tudo bem o que que acontece você chegou com aquela voadeira colocou lá perguntou o que que está comendo os animais estão isolados não manifestou na ainda fez os exames ah deu o coxidiose tratou beleza o que que você tem que fazer pega um sentinela o que que é sentinela você vai pegar uma ave sua sadia e vai chuchar lá no meio dos 50 a quarentena é pra você evitar que entre doença nova mas a doença que você já tem bacana eles vão pegar você não precisa que o povo fique tranquilinho que o que você tem de doença lá eles vão pegar agora quando você põe um sentinela lá se você tem aves ali que estão com a imunidade mais baixa e você tem um problema dá o exemplo da micoplasma eu tenho micoplasma no meu criatório mas meu criatório está muito certinho ele não se manifesta clinicamente aí você põe um sentinela lá na quarentena se ali manifestar um animal clinicamente com certeza ele ia se manifestar lá dentro depois certo? concorda comigo? só que o seguinte meu amigo esse negócio estava em equilíbrio lá dentro você põe lá dentro apareceu a doença clinicamente ela espalha para todo mundo porque ela apareceu clinicamente e apareceu na quarentena no pássaro que introduziu e você acha que a doença veio de fora ela não veio de fora você tinha você só mostrou a ela e ela clinicamente ela espalha porque todo mundo tem ela ela aparece então o uso do sentinela é fundamental ninguém para para pensar nisso vocês entenderam? vocês entenderam que eu só gastei dinheiro a hora que eu fiz exame? até agora? que quem me fez gastar dinheiro foi o Bruno e ele é mal ele gasta dinheiro mesmo? eu não só economizo e o Bruno gasta eu gastei dinheiro só a hora que eu precisei que tinha uma indicação clínica para aquilo e qual que é o dinheiro que eu vou gastar? baseado no que ele me fala ele que me conta o que eu tenho que gastar ele que me conta o que eu tenho que usar eu não uso na minha cabeça eu preciso dele eu preciso do laboratório quando você faz uma quarentena o que que é importante a gente saber? a grande maioria da introdução dos pássaros nos nossos plantéis são na véspera da cria correto? o brasileiro volta do brasileiro põe chocar não é isso? quando você faz uma quarentena de qualidade você tem uma maior viabilização da reprodução dos animais não tem mistério nisso aí não tem mágica é se atentar aos fatos olha lá que bacana lembra que eu te falei do problema da luz? olha aqui isso aqui é um filhotinho de diamante olha lá o letreiro luminoso que ele tem falando assim pra mãe dele mamãe põe comida aqui tá vendo? a importância de toda a ação que é feita na quarentena é conseguir fazer uma introdução de pássaros dentro do plantel que seja o menos traumática possível em todo sentido é fácil fazer isso? é muito difícil não pelas ações o brasileiro é muito indisciplinado pra isso isso é realidade a gente tem que trabalhar com isso e eu enquanto técnico enquanto médico veterinário eu tenho que saber dessa limitação cultural nossa é um fato não estou desmerecendo não o nosso povo é bom pra cacete o brasileiro é um povo joia só que como todo mundo nós temos defeito e o brasileiro aí eu falo não, mas tem brasileiro que é extremamente disciplinado tem o Juliano é um cara extremamente disciplinado entendeu? que trabalha comigo na UF ele é extrema mas e quantos Juliano tem? a gente tem que lidar com a maioria uma coisa impressionante que a gente isso é uma característica nossa de brasileiro mesmo como você colocou que é na verdade tudo isso que você colocou agora nesse último item ele está correlacionado com um planejamento né? então a gente na verdade eu acho que eu me incluo nesse grupo aí de todo mundo que cria passarinho que é o seguinte você fala esse ano eu vou para o brasileiro vou levar meus passarinhos e tal não tenho assim uma necessidade de um pássaro específico ou quero comprar um pássaro específico né? então isso é uma coisa que o planejamento da criação ele tem que acontecer lá atrás tem que acontecer muito antes porque você tem que passar por todas essas fases para chegar na fase de reprodução não é isso? então por exemplo se você não tem um planejamento no seu plantel suficiente para saber se você precisa de x machos de tal cor y fêmeas de tais cores e assim por diante e você não se programar com antecedência para isso aí você vai ter necessidade não vai conseguir fazer uma quarentena não vai conseguir fazer os exames não vai conseguir fazer isso e vai fazer atropeladamente o início da sua criação Wilson uma coisa muito interessante para as meninas que vai ser muito interessante falar para vocês é o seguinte não existe receio de bolo na grande maioria das vezes eu estou falando de 99% 95% o criatório é uma adaptabilidade o cara tinha uma área de churrasqueira o cara tinha uma edícula no fundo da casa ele adaptou aquilo para criar canário isso é um fato e os outros 5% o cara fez o criatório dele baseado no que ele pensa que é bom ele procurou assistência técnica para fazer aquilo agora qual que é a minha função enquanto médico veterinário é fazer com que ele continue criando e eu tenho que fazer adaptações naquele criatório para que seja viável que ele crie e o menos traumática possível que gaste o mínimo de dinheiro possível isso que assistência técnica gente não é para ver doença você vê a doença quando ela aparece quando tem necessidade assistência técnica para facilitar a vida dele para que ele consiga criar um ambiente que proporcione a cria muito mais fácil ele tem que criar filhote em número grande para ele ter pressão de seleção para ele conseguir separar bons de ruins você tem que ter muito porque não nasce só bom nasce muito ruim ruim que eu falo não é ruim de saúde é ruim para aquela determinada característica que a gente almeja você tem que ter volume então eu tenho que fazer com que ele que começou a criar dentro do banheiro que tinha lá no fundo da casa que é onde a mulher dele deixou ele criar que costuma falar é aí se você quiser então eu tenho que fazer aquele negócio funcionar isso que é a função do técnico hoje é mostrar que e as adaptabilidades eu tenho uma palestra que eu falo sobre manejo em criatório que eu faço ela muito em universidade porque mostrar para os meninos que o negócio não é falar isso está errado isso está errado você imagina quem aqui conheceu o criatório do Iberaldi? só se eu isso ninguém mais conheceu lá não tinha granito italiano no chão quem tem condição financeira só o que era CEO da Michelin você não tem condição financeira de fazer aquele palácio para criar canário a realidade que eu vivo é um cara que tem aquilo como alguns vivem disso financeiramente mas a grande maioria põe dinheiro nisso e eu tenho que fazer com que ele coloque o mínimo possível com as adaptabilidades que eu tenho que fazer tem coisas que ele tem que fazer mas eu tenho que fazer com que isso seja menos traumático em qualquer criação animal tem qualquer criação é muito fácil você chegar para um produtor de euro faz um cross comfort aí gasta mil e duzentos reais mil e trezentos reais por cabeça e tem cem vaca milhão e trezentos não é bacana milhão e trezentos não posso fazer isso eu tenho que trabalhar com a quantidade com o que ele tem isso é assistência técnica isso é consultoria é trabalhar com o que você tem beleza? Oi? isso aí que foi levantado né tá sim senhor isso do brasileiro tem que cumprir as as regras né e a gente sempre se adapta a quarentena no nome dela é quarenta dias como que isso é visto e como que deve ser empregado temos que respeitar porque a ansiedade vai bater vai o que que é interessante o que que é interessante a gente saber e outra pergunta que você já vai emendar é o o sentinela o sentinela é importante tanto pra manifestar a doença que existe ou possível doença que existe mas manifestar nos animais novos que chegaram mas também ele ser um 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 portador de um possível patógeno de um possível doença que tá sendo é que tá entrando dentro do plantel esse é esse sentinela ele pode servir de boi de piranha pra gente poder depois fazer um uma análise minuciosa laboratorial dele tá na realidade o seguinte primeira coisa quarentena só tem o nome de quarentena não necessariamente tem 40 dias isso vai mudar muito de uma espécie animal pra outra por causa de tempo de manifestação de doença sim então primeiro porque se chama quarentena porque chama quarentena mas vocês viram ali que na história era 90 dias a varíola ainda era transmissível tá quando você traz os animais chegou aqui hoje o Cornelio Procópio você coleta as fezes amanhã manda pro laudo do laboratório com uma semana eu tenho a resposta disso deu micoplasma com 10 dias eu faço o tratamento nós estamos falando de 15 16 dias aí acabou o tratamento eu ponho o sentinela porque o sentinela ele não tem que pegar o micoplasma ele tem que passar o micoplasma dele pros outros se ele tiver então aqueles animais estão tratados o micoplasma não vai pegar a doença deles vai trazer as daqui pra lá o sentinela quer dizer ele não vai pegar ele vai fazer que manifeste ali quanto tempo que eu vou deixar esse sentinela ali de 15 a 20 dias dá mais ou menos os 40 dias 35 40 dias ele não pode ser o alerta daquele pássaro que veio da nacional veio do brasileiro a doença não vai manifestar no sentinela Bruno ela vai manifestar nos outros nos outros e o que que a gente acontece porque ele está ele está na zona de conforto dele ele está comendo a mesma coisa que ele só mudou a gaiola ele não sofreu o estresse quem está sofrendo o estresse são os outros os que estão chegando esse está extremamente estressado e você não tem ideia do que que estresse faz ninguém tem ideia estresse faz aparecer coisa que você nem conhece estresse de alimentação estresse de transporte de mudança de temperatura você não tem ideia de como é que isso funciona tudo o jeito de mexer na gaiola tudo estresse mudança a mudança o Bruno ela é muito difícil até para o ser humano você mudar uma coisa que você faz todo dia é difícil meu irmão é um psicólogo ele fala ó o mais tem jeito o mais difícil de você mudar é o vício adquirido o cara arrumou um vício aquele vício é difícil viu Otávio uma coisa assim que agora estou entendendo melhor às vezes a gente compra uma ave lá no Brasileiro ou de outro criador e a gente traz a ave para casa aí chega lá e fala a ave morreu ficou ruim e morreu veio de lá e morreu e às vezes ela pegou a doença da gente se manifestou nela nesse sentinela eu entendi isso aí não foi? por exemplo você não fez a quarentena eu trouxe lá a ave estava perfeita lá com saúde pulando inseri ela no meu criatório passou cinco dias a ave embolou e morreu ela pode ter pego ali na sua casa não trouxe de lá ela manifestou ali ela não manifestou ela pegou ali pegou ali agora o que ontem eu fiquei o dia inteiro dentro de avião eu já não vim aqui em vão você já falou que está entendendo que mudou já quebrei um paradigma já valeu a pena e odeio andar de avião mas vamos lá é isso mesmo você acha que o animal veio doente não, ele adoeceu foi ali na sua casa geralmente todo mundo fala isso não é geralmente todo mundo fala ah, a ave veio o canário do fulano chegou lá em casa morreu nunca a doença é da gente não é do outro é do outro esse é um fato você vai perguntar também? pergunta já pegou o microfone? eu posso falar que o problema dessa quarentena às vezes é o espaço para fazer a quarentena para não colocar junto com os nossos a gente não tem outro ambiente tá, o que que acontece isso é um fato isso é um fato o cara não tem outro ambiente para colocar mas isola mistura com as suas tudo vai dar adequação do seu manejo mas aí o cara vira eu vou chegar do brasileiro em julho aí eu vou colocar só no final de setembro para chocar salvo algumas exceções a primeira rodada que começa no início de setembro é boa? nasce muito filhote? dá muito ovo branco? a ansiedade nossa é que os machos ainda não estão prontos põe no final de setembro gente o que que vai te mudar isso? aí você não para em dezembro para no início de janeiro já atrasa a sua crime um pouco mas faz um negócio com muita ah tá não pode não porque aí você põe uma doença lá dentro não choca merda nenhum o ano inteiro porque não esperou 30, 30, 40 dias pelo amor de Deus gente agora outra coisa é é assim por exemplo o cara fala ah as fêmeas estão prontas chega o mês que vem elas estão prontas ah não eu tenho que segurar o ciclo segurar o ciclo para mais para frente como é que é isso? o cara o cara fala assim ah as fêmeas estão botando na voadeira deixa eu botar não obrigatoriamente você tem que juchar os machos nex a fêmea apronta primeiro que o macho vocês não perceberam isso até agora não a fêmea apronta primeiro que o macho e você quer ver o negócio desequilibrar tudo compra compra lá no brasileiro você cria canal de cor um timbradinho espanhol que ele no final de julho ele está debuhando de cantar as fêmeas já estão prontas que elas só começam a botar por causa do bacana que está cantando lá na sua casa e os seus membros estão tudo olhando e cantar assim será que nós vamos cantar ou não vamos cantar? e ele está lá e canta o dia inteiro por causa do bacana elas estão botando e os seus não estão gente se você parar para pensar o benefício que tem de você fazer a quarentena o que isso vai te aumentar de número de filhote por casal ah eu perdi uma rodada perdi uma rodada mas eu dou esse filhote por cria porque não deu ovo branco porque não teve problema com coxidiose com micoplasma com piolho não se engane não muito criador que eu vou o problema dele é piolho que é higiene ele não tem uma doença terrorizante uma coisa de outro planeta não é problema nem manejo boia problema é isso aqui bacana boia e é em tudo não é capaz de passarinho não olha eu tenho 23 anos formado como médico veterinário eu conheço o Brasil todinho trabalhei em vários estados do Brasil trabalhei no Pará na Bahia em vários lugares do Brasil rodei o Brasil inteiro dando palestras não só sobre o canário sobre várias criação de bezerra trabalhei na multinacional que tinha produto para bezerra trabalhei só com criação de bezerra o que eu mais vi na minha vida até hoje foi bicho morrer de fome não é de doença não foi de fome em toda espécie animal o bicho morre de fome no Brasil é o que eu mais vi até hoje então o problema nosso é na estrutura é a gente ter que saber que a gente tem que sair daqui hoje para começar uma mudança eu tenho que mudar senão você não vai a lugar nenhum então você vê aqui não vai mudar nada um exemplo quem aqui tem esteira de papel no canaril Paulinho você você tem o Wilson? não não tem tá qual que é a função da esteira de papel? praticidade concorda comigo? puxou aqui troca o papel rapidinho né quando você como é que é seu nome? Júlio quando você não tinha esteira você trocava o papel quantas vezes por semana? dependido não deixa ele ver vamos lá quantas vezes? dependido no natural você trocava quando tinha não tinha esteira na bandeja e depois você pôs a esteira então você não fez nada você não usou a tecnologia porque não é praticidade o que a maioria das vezes a pessoa fala? eu troco uma vez por semana eu vou pôr esteira mais prática então eu comecei a trocar duas então você fez alguma ação se você trocava três e continua trocando três só mudou o gasto do papel no manejo está do mesmo jeito é as três do mesmo jeito então você tem que usar a tecnologia a seu favor ó eu eu trocava uma vez por semana eu pus esteira e continuo trocando uma vez por semana ó o Otávio mas você não fala peraí bacana eu faço 150 casais e lá o doutor Otávio é o seu Otavinho é o tratador e eu trato dos passarinhos dia de sábado e se eu ficar o sábado inteiro lá minha mulher me dá cartão vermelho porque eu já viajo a semana inteira o sábado eu fico então tem que fazer um negócio que seria mais rápido para me trocar eu tenho consciência que se eu fizesse duas vezes era muito melhor a gente tem que parar de falar mentira para a gente mesmo para os outros não tem problema eles vão acreditar em você se você quiser ou não mas para você você não pode falar mentira não porque como é que você vai contar mentira para você mesmo eu não posso contar mentira para mim eu vou contar para você aí o Júlio achou bacana eu contei a mentirinha para ele achou legal vamos embora mas para mim eu vou contar a mentira para mim mesmo como é que eu vou acreditar em mim depois não tem jeito a gente tem que pensar por isso que eu falo a assistência técnica ela é muito incisiva e ela é muito pessoal cada um tem que ser tratado de uma maneira porque não adianta a sua realidade é completamente diferente da dele em tudo em tudo então a gente tem que ter o consultor ele tem que ter essa visão se ele não tiver essa visão ele não tem futuro como consultor vai ser cirurgião chega o cachorro já procede a anestesia sabe o que é trem para o ato tem o que é maquinal tirou acabou vai embora o consultor ele tem um envolvimento com a realidade da pessoa ponto acabou aí aquisição de animais sempre comprar animais de criadores de renome porque a sua chance não que não tenha doença ela tem mas a sua chance aumenta de comprar coisa boa lá quando você compra animal em exposição o risco já vai aumentando agora quando você compra em loja bacana é voar num voo cego sem gasolina do avião e ele vai cair eu não sei a sua isso aí é a mesma coisa de fazer roleta russa com duas balas no revólver não é uma só não você põe duas e roda e põe elas alternadas né às vezes põe as duas do lado porque às vezes você dá o primeiro tiro e não morreu você deve ter a chance de dar o segundo para morrer mesmo entendeu porque loja é loja esse aí é o quarentenário de Cananeia toda ave que chega no Brasil faz uma quarentena ali para introdução dentro do país eu não sei qual a rotina deles tá não posso falar não mas eles passam por aí em Cananeia bom pode vamos lá então vamos embora são 20 para as 11 meio dia acaba 11 horas a gente volta se vocês não estiverem gostando vocês mintam fala que estão pô tem que mentir é todo mundo igual peraí deixa eu ver aqui ô gente alguém tem um 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 o que que acontece como eu falei quando eu assumi a diretoria veterinária do FOB eu queria fazer com que a população em geral principalmente o meio acadêmico nos conhecesse mais a fundo e nos enxergassem como atividade lucrativa e qual que era a o meio para a gente fazer isso era mostrar para as universidades que nós existimos enquanto volume de animais enquanto volume de criadores enquanto volume de dinheiro que não é captado porque não tem técnico e como que eu iria fazer isso e quando eu estava na época da eleição da FOB os criadores vão saber que teve gente a favor gente contra que ele é como qualquer processo político né e eu acho que isso é muito importante é muito bom que aconteça enfim eu tenho um não vou falar nome né lógico um amigo que é canaricultor também e virou para mim e falou e eu já tinha começado os trabalhos Otávio você apoia o Mário eu falei eu apoio o Mário porque ele me pediu apoio se o o Burano não tivesse talvez não tem nada contra ninguém o que eu queria era fazer a universidade funcionar aí me perguntou mas se o Mário não ganhar a eleição eu falei se o outro ganhar me chamar eu vou fazer o mesmo trabalho porque o que tem que ganhar é ornitocultura é canaricultura ela que tem que ganhar entendeu isso que tem que acontecer aí eu tentei a Universidade Federal de São João del Rey por problemas burocráticos da universidade foram se criando empecilhos que não deu certo não deu certo e quando entrou a pandemia a gente tem que tirar proveito de tudo né a equipe do Formando Criadores com Monteiro Eduardo Martins o Cripa e eu não vou falar o nome de todos que eu vou esquecer mas o pessoal todo que montou Formando Criadores eles abriram uma possibilidade muito grande de conhecimento da nossa atividade para as pessoas através das redes sociais isso é um fato tá e o Monteiro me ligou e falou tá a gente fala tudo sobre o canário mas a gente queria que você fizesse umas lives né da parte veterinária eu fiz várias lives se você entrar lá no canal da Fóbia no Youtube aí tem várias lives minhas né acessíveis acho que tudo de graça bom enfim tem lá as lives e eu fiz uma live sobre inseminação artificial em Canário e o professor Juliano da Ufla ele fez um trabalho há um tempo já com inseminação artificial de periquito de galo congelamento de sêmen ele assistiu a minha live eu não conhecia o Juliano ele gostou muito da live me ligou ah Otávio a gente queria ver a possibilidade de estreitamento com a universidade mas o meu sonho é esse inclusive tem a chance de a gente montar um criatório dentro da universidade ele falou como é que é